Vamos a mais um conto de Esopo. Esopo foi um escritor da Grécia Antiga. Hoje a gente vai falar sobre a coruja e a águia. Coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é tão grande e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. Perfeitamente, respondeu a águia. Também eu não quero outra coisa. Nesse caso, combinemos isso. De hora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Muito bem, mas como vou distinguir os teus filhotes? Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial, que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. Está feito, concluiu a águia. Dias depois, andando a caça, a águia encontrou um ninho com três monstrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. Horríveis bichos, disse ela. Vê-se logo que não são os filhos da coruja. E comeu-os. Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, triste mãe chorou amargamente o desastre e foi ajustar contas com a rainha das aves. — Que? — disse esta, admirada. — Eram teus filhos aqueles monstrengos? Pois, olha, não se pareciam nada com o retrato que deles me fizeste. Moral da história. Quem o feio ama, bonito lhe parece.